Dona, eu cheguei com meu povo Maioba perdeu um corupião Mas ganhou um canário novo Dona, eu cheguei com meu povo Maioba perdeu um corupião Mas ganhou um canário novo Eu peço pra Deus e pro padroeiro São João Me dá força e coragem Pra me comandar meu batalhão Peço pra Deus e pro padroeiro São João Me dá força e coragem Pra me comandar meu batalhão Ei, boa, rapaziada! Dona, eu cheguei com meu povo Maioba perdeu um corupião Mas ganhou um canário novo Dona, eu cheguei com meu povo Maioba perdeu um corupião Mas ganhou um canário novo Eu sou padeiro, porto eu, São João 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 Maioba perdeu um corupião Maioba perdeu um corupião Mas ganhou um canário novo Eu sou padeiro, porto eu, São João 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 É surpadeiro, pagoeiro, São João Deixou-se explorar Pra mim comandar meu batalhão